Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar mais uma dica rápida para vocês. Aqui numa instalação do Bookink da Epson, tem alguns clientes aí tendo problema que não estão encaixando o cartucho até o final. E isso aí ele vai fazer com que não reconheça o cartucho. Então, o cartuchinho aqui, primeira coisa, você vai verificar se ele está limpo aqui os contatos. Se não tem marca digital aí, às vezes deixou aqui e ficou sujo, ou passa aí papel higiênico com álcool ou com limpa contatos. Feito esse procedimento, você vai posicionar ele certinho aí onde ele tem que encaixar. E você vai apertar firme até o final para ele dar o clique e encaixar. Você pode segurar aqui e apertar aqui também. Então, você aperta bem firme aí, ó, encaixou todos os cartuchos. Confere aqui, ó, se estão todos encaixados. Você pega em um e tenta só puxar por um. Se todos os cartuchos vier quando você puxar um, é porque ele está mal encaixado. Então, você vai ter que encaixar de volta aí. Não tenha medo de apertar aqui, porque ele tem que encaixar certinho. Lógico que, se tiver certo aí, tudo os cartuchos, né? Se você pegar, às vezes, de um modelo aí que não seja para a sua impressora, né? Então, daí não vai encaixar mesmo. Ou se tiver alguma peça aí obstruindo aqui dentro. Então, o certo é ele encaixar aqui. Faz aí a força necessária para ele encaixar e dá o clique. E confere se está tudo certinho. Então, daí, só ligar a impressora aí que ele tem que reconhecer novamente. Daí, faz o reset do chip, que é apertar o botãozinho, né? Conforme a instrução aí da sua impressora. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o procedimento. E que eu auxilie vocês aí na sua instalação. E até o próximo vídeo. E aí